Então, galera, veja aí, olha o foco deles, olha as estratégias em que monta a fumaça, olha o Baianinho aí, ele está eufórico, ansioso, sabe que vai fazer reprodução, ele quer que isso aconteça, não é Baianinho, não é Preto? Ela também quer, olha lá, ela pegou o material ali, a Praianinho, para poder provocar ele, olha o safado onde está, eita, o que você vai fazer? O vasculhante do banheiro está aberto, não dá para sair para lá não, olha que fofo, isso aqui é lindo, é maravilhoso, não é Baianinho? Agora ele vai explorar fogão, vai ver tudo, ele é curioso, ele é capaz de mexer em qualquer coisa aí, vai para a banheira, ele está ansioso para tomar um banho, então galera, é como eu vinha falando, estratégias que realmente, está vendo a curiosidade dela? Quantas vezes ela já subiu em cada vídeo? Três ou quatro vezes, já foi lá, então ela está pronta, está preparada, e pode a qualquer momento, está deitando os ovos dela, entendeu? Ela quer saber que o local é seguro, é firme, é garantido, e ela pode fazer uma boa reprodução, é isso, é que ela precisa ter certeza, olha o Baianinho lá onde está, nos cactos da minha esposa. Olha aí? Curioso